Você nunca mais vai esquecer Brecan Viver Com Batista de Moraes Brecan Viver E ponto final Hoje desse dia a vida Não vou mais te procurar Não vou mais em sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu a me guiar Só que me deixou no escuro Ponto outro em meu lugar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender E durante a minha vida Eu morri só por você E durante a minha vida Eu morri só por você Brecan Viver A apresentação Batista de Moraes Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa Sua casa Sua rua Nunca mais eu vou passar Vou deixar Vou deixar Vou deixar pra outro alguém Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que pude entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você É bom demais Se alguém lhe perguntar Se você me ver Meu amigo Diga que não Não quero que ninguém saiba Que você me encontrou Com uma garrafa na mão Eu tô bebendo É por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motoqueiro Na monta ele a levou E é por isso Meu amigo É nesta situação que estou E é por isso Meu amigo É nesta situação que estou Tanto que eu amava ela Mas ela nunca me amou Com o primeiro motoqueiro Na monta ele a levou E é por isso Meu amigo É nesta situação que estou E é por isso Meu amigo Pois é, meu amigo Se alguém lhe perguntar Se você me viu Por favor Diga que não Não quero que ninguém saiba Que você me encontrou Com uma garrafa na mão Você está ouvindo O bregão viver Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã Eu a te esperar Mas você não vem Dizem que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Sem você aqui Cadê o meu amor Oh meu amor Será que está com outro Nem lembra de mim Nem lembra de mim Eu nunca pensei Bregão viver Apresentação Batista de Moraes Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Cadê você? Hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã Eu a te esperar Mas você não vem Dizem que me amava Disse quem me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor? Oh meu amor Será que está com outro Nem lembra de mim Nem lembra de mim Eu nunca pensei Que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro Nem lembra de mim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Roberto Neto É só paixão Pregando viver Com Batista de Moraes Ninguém consegue parar O pensamento Nem mesmo o vento Sem freio ou breque E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora lugar e tem Brincado e prazer Que me traz você E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback E é por isso amor E é por isso amor Que de vez em quando Da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e passeio Foi que fez eu me apaixonar Olha pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar Eu vi o amor Se as lábios tocaram os meus O desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela E ela sem mim Estou morrendo E ela não tá nem aí Ivonete Você me abandonou Ivonete Não me deu valor Ivonete Nosso amor deixou raiz Ivonete Será que é feliz Prevão viver Prevão viver Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar Eu vi o amor Eu vi o amor Meus lábios tocaram os meus Eu vi o amor O desejo louco e sorriso de uma flor Eu vi o amor 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 Ivonete Nosso amor deixou raiz Ivonete Será que será que é feliz Será que é feliz Ivonete Você me abandonou Você me abandonou Você me abandonou Ivonete Não me deu valor Ivonete Nosso amor deixou raiz Bregão viver Com Batista de Moraes É bom demais Eu relembro que eu fui para o garinto E deixei a minha esposa em casa Trabalhei Dia e noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa Tinha saído pra rua Estava com outro homem bebendo Mas Um dia quando eu voltei Eu Bebi e fui pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Eu relembro que eu fui para o garinto E deixei a minha esposa em casa Trabalhei Trabalhei Dia e noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa Tinha saído pra rua Estava com outro Estava com outro homem bebendo Estava com outro homem bebendo O dia quando eu voltei Eu Bebi e fui pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Bregando líder Apresentação Batista de Moraes Eu não sei se sobreviverá O amor que sinto Por você Jamais vou te esquecer Só te peço Que nunca me abandones Vivo por ti Se essa canção ouvir tocar Nem estou pensando em você Acho que você é tão linda É tão linda como uma canção de amor Isso eu sei Posso dizer que te amo E não vivo sem você Será, 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 amor Que tu sentis por mim Como viverei Se não posso respirar o teu amor Diga pra mim Diga pra mim Que tu Que tu Que tu Amor É Verás Que estou louco por você E não vivo por você Nunca te esquecerei Nunca te esquecerei Jamais Se uma canção ouvi tocar Nem me estou pensando em você Acho que você É tão linda como uma canção de amor Isso eu sei, posso dizer que te amo E não vivo sem você Nem um instante Ainda espero o momento de te encontrar E tudo recomeçar Esse amor para sempre existirá Basta você pensar Sei que esse amor é eterno Como o sol que brilha em mim Será, será amor Que você sentiu por mim Será, será se soube amor Que você sentiu por mim Será, será amor Que você sentiu por mim Será, será se soube amor Que você sentiu por mim Será, será se soube amor Que você sentiu por mim Quem ama de verdade não maltrata É o desnascimento cheio de paixão Quem ama não mata Mas sem querer você está me matando E mesmo assim E mesmo assim continuo te amando E você não está nem aí Meu amor Meu amor Você diz para mim que me ama Ficar com um e com outro na cama Nem sequer você pensa em mim Pra falar a verdade O amor sincero é o meu Ninguém te amou mais do que eu Eu que sempre só quis o seu bem E te dar tanto amor Hoje vivo jogado na lama E você com outro na cama E eu sozinho sem ninguém Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E a culpada, isso tudo é você Me diz o que fazer Me diz o que fazer Pra esquecer desse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito sei que vou enlouquecer Elvis, mais cimento Na pegada do arrocha Você está ouvindo Pregando viver Pra falar a verdade O amor sincero é o meu Ninguém te amou mais do que eu Eu que sempre só fiz o seu bem Me diz o que fazer Me diz o que fazer Hoje vivo jogado na lama E você com outro na cama E eu sozinho sem ninguém Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E a culpada, isso tudo é você Me diz o que fazer Pra esquecer desse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito sei que vou enlouquecer Você não vê que estou morrendo Você não vê que estou morrendo Você não vê que estou morrendo Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Tchum, 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 tchurú Tchum, tchurú Precantível, pre-precantível Tchum, 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 tchurú Tchum, tchurú Eu ia todo dia chateado pro trabalho Até que um sorriso balançou o meu coração Uma linda cobradora, voz suave Tocou a minha mão Uma linda cobradora, voz suave Tocou a minha mão Seus olhos pareciam coloridos de desejos Promessas de amor No calor de muitos beijos E cheio de esperança Eu esperava a mesma condução E cheio de esperança Eu esperava a mesma condução Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Pregão Píter Apresentação Batista de Moraes Até que um belo dia Meu sonho foi verdade E minha ansiedade Seu corpo abrigou E hoje em nossa casa Você se faz embrazar E acende em nossa cama A chama do amor Hoje a linda cobradora, voz suave Me banha de paixão Seus olhos pareciam coloridos de desejos Promessas de amor No calor de muitos beijos E cheio de esperança Eu esperava a mesma condução Cheio de esperança Eu esperava a mesma condução Uma linda cobradora, voz suave Tocou a minha mão Uma linda cobradora, voz suave Tocou a minha mão Cheio de esperança Eu esperava a mesma condução E cheio de esperança Eu esperava a mesma condução O teu amor de jeito Fechou com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi Me apaixonei por você O teu sorriso lindo Balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Senti uma louca paixão Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Pregão Biber com Batista de Moraes O teu amor perfeito Fechou com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi Me apaixonei por você O teu sorriso lindo Balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Senti uma louca paixão Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz O sucesso garantido continua Com Batista de Moraes Ei menina Onde está você agora? Os meus olhos Por você ainda choram Eu estou te esperando Não me canso de esperar Enquanto o mundo for mundo Eu vou viver só pra te amar Se não é capaz de amar Não faça sofrer quente agora Por que que você me deixou Aqui sozinha e foi embora? O seu amor pra mim é tudo Sem você não sei viver Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Quando a gente ama alguém de verdade Dói no coração Dói no coração E a gente sofre de saudade Quando chega a noite Me bate uma solidão De lembranças tão antigas Que ligaram no meu coração Se não é capaz de amar Não faça sofrer quente agora Por que que você me deixou Aqui sozinha e foi embora? O seu amor pra mim é tudo O seu amor pra mim é tudo Sem você não sei viver Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Pregando Viver Apresentação Batista de Moraes Aldemir Santos Por que que você não me mata de vez? Não dá pra esquecer o que você me fez Procure saber quem foi que errou Não dá pra viver sem o seu amor Só me diz o que devo fazer Se já não consigo viver Te amando desse jeito Faça de mim o que você quiser Só não me deixe mulher Com essa dor no tempo Eu sinto falta dos beijos seus Eu sei que você não me esqueceu Me dê outra chance e volta por favor Pare e pense e vê como eu estou Sofrendo demais Já não sou capaz Capaz de viver Volta pra mim e salve o meu coração Já não aguento tanta solidão Não vivo sem você Volta pra mim e salve o meu coração Já não aguento tanta solidão Não vivo sem você Vão vivo sem você Eu sinto falta dos beijos seus Eu sinto falta dos beijos seus Me dê outra chance e volta por favor Me dê outra chance e volta por favor Já não aguento tanta solidão Não vivo sem você Volta pra mim e salve o meu coração Já não aguento tanta solidão Não vivo sem você Volta pra mim e salve o meu coração Não vivo sem você Volta pra mim e salve o meu coração Não vivo sem você Pegurada no cabide Sutiã e o vestido A garota que eu souvado Ela ficou à vontade às onze horas Eu só deixei-lhe embora Cinco horas da manhã A noite é uma noite chuvosa Temperatura gostosa Nem frio e nem calor E nós, dois corações sem maldades Cheiros de felicidades Nós só queríamos amor Um relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolher A rede não é bom pra quem se ama Para nós prefiro a cama Até os dias amanhecer Com amor Eu estou acostumado Carinho faço à vontade Sem amar uma mulher Na varanda sou eu que sou chefe dela No quarto bem maternela Faço tudo o que ela quer Pregão vive Com Batista de Moraes Com amor Com amor Eu estou acostumado Carinho faço à vontade Sem amar uma mulher Na varanda sou eu que sou chefe dela No quarto bem maternela Faço tudo o que ela quer Um relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolher A rede não é bom para quem ama Para nós prefiro a cama Até o dia amanhecer A rede não é bom para quem ama Para nós prefiro a cama Até o dia amanhecer A rede não é bom para quem ama Para nós prefiro a cama Até o dia amanhecer A rede não é bom para quem ama Para nós prefiro a cama Até o dia amanhecer